Olá você, continuando aqui nossa série de reportagens aqui pelas principais ruas da cidade Hoje chegamos aqui agora aqui na travessa aqui do Tequilas Bar Aqui ao lado tem a padaria do São Antônio Aqui do outro lado tem o terreno baldio E vocês vão ver umas imagens aí Como a imagem não tem odor na verdade A gente vai mostrar as imagens e na sequência a gente volta Muito bem, então vocês já sabem qual o problema dessa rua aqui O problema é muito fácil de saber É o esgoto que está entupido Ali tem uma galeria que está entupida Aqui tem outra que está entupida E ali são águas desse esgoto correndo a céu aberto E eu pergunto a você Até quando? Até quando vai ficar esse esgoto entupido Causando, trazendo doença para as pessoas Mosquitos, baratas, ratos, insetos Doença como o dengue e chikungunya Pode contrair as pessoas Mas a água está aí As motos passando, os carros passando A água empossada, correndo a céu aberto Ali em frente tem um lava jato Ali do outro lado tem um açougue, um frigorífico E essa água passa bem em frente ao frigorífico Causando a dor E quem vai consumir carne desse açougue Se passa o esgoto a céu aberto na frente da casa dele Uma água dessa fedendo Está sendo prejudicado Diante desse esgoto que está aqui entupido E a gente quer saber A quem recorrer? Mais uma vez eu te digo Não temos secretário de obra Já foi demitido ano passado E temos que recorrer a quem? Mais uma vez Ao prefeito, Zé Minoça Dantas Atenção prefeito Está entupido o esgoto aqui Está complicado Olha essas motos passando Está aqui A pedra é fina demais Prefeito Se você vir para cá Você tem que usar máscara Eu estou aqui sem máscara Mas já vou sair daqui Vou para o outro lado Porque o negócio vai ficar complicado Mais uma vez Você está vendo aí A galeria está entupida A galeria de águas pluviais O engenharia errou Errou feio Não sabemos Matos já cresceu por aqui Não sabemos Como é que vai se resolver Esse problema aqui Na gestão anterior Errou, errou Mas quem está aqui É o novo prefeito Tem que fazer alguma coisa Matos estão crescendo Do outro lado A galeria também está entupida Os dois lados Galeria entupida Aqui a água está descendo A céu aberto O odor aqui É demais Vocês podem ver Aqui no detalhe A água corre rápido Na próxima das imagens Você vê que a água Está correndo rápido Está lagando tudo aqui Tudo tomado pelo esgoto A céu aberto Causando doença Para as pessoas Trazendo ratos Baratas E a gente quer saber Prefeito O Bedonça Vai ficar assim Até quando As pessoas passando por aqui O odor demais Eu não estou aguentando Ficar aqui meia hora Porque o negócio aqui É complicado Olha só Aqui tem um bar Do lado Tem outras casas Outras residências As pessoas idosas Também moram aqui Tem uma padaria aqui ao lado As pessoas estão Consumindo alimento Ao meio desse fedor Está complicado E o esgoto A céu aberto Não pode Traz doença Você tem médico 24 horas Mas não tem Sequer uma secretaria Para cuidar Do esgoto Que está sendo despejado Aqui A céu aberto Aqui Nessa rua A rua aqui Onde mora o amigo O Zé Calango Onde tem O lava jato Do amigo O Neylan Onde tem aqui Um tequilas Barraquinha Barra do amigo Aqui Aqui tem um açougue Aqui na frente Aqui O frigorífico E aqui são águas Água de esgoto A céu aberto Correndo por aí E a gente quer saber Vai ficar até quando Não podemos recorrer Secretário de obra Porque não tem uma secretária Foi demitido Foi demitido Não voltou mais Temos que recorrer Aqui Ao prefeito Atenção Bentonça Meu amigo Você sabe Onde a gente chega A gente reivindica Em nome dessa população Que está sofrendo Com esse esgoto A fedentina Aqui é demais Final de semana Que esse bairro aqui É lotado Fica cheio de mesa Cheio de cadeira Por aqui E esse fedor Ninguém aguenta É preciso fazer alguma coisa Tem criança Morando aqui Tem pai de família Vai lá o pessoal Passando de moto Aqui A fedentina é demais Certo O negócio está complicado É muita Muita lama Muita água aqui Não é lama Não é água Aqui é água de esgoto Está poluído A poluição aqui é demais Está complicado As pessoas passando Com cuidado Por aqui Ao esgoto A céu aberto É preciso fazer alguma coisa Atenção perfeita Mais uma vez A gente chama Sua atenção Venha pra cá Venha resolver Esses dois problemas Problema 1 Ali na travessa Do cemitério Problema 2 Aqui Nessa rua Aqui Parece que é junto Sou o sobrinho Por nome dessa rua Não sei muito bem Mas está lá O esgoto A céu aberto Correndo por aqui Está trazendo doença Mais uma vez Eu explico a vocês Volta a informar Atenção vereadores Vocês já falaram Já debateu na câmara Mas nada foi resolvido Eu quero saber Se é Heliópolis Vai continuar assim Até quando Muito bem Nós vamos finalizar Aqui nossa reportagem Em meio A essa fedentina Incrível aqui Realmente não dá Para ficar aqui Mais de meia hora Está complicado Está fedendo E mais uma vez A gente volta A falar aqui Nessa rua Que liga aqui Aos bales Aqui Tem uma padaria Aqui tem um açougue Aqui tem O bar aqui ao lado Vou mostrar o bar aqui De frente aqui Tem um bar Olha só Muitas árvores bonitas Aqui tem um bar legal A pessoa toma cerveja Aqui faz uma semana Aqui come uma carne de sol Né Come aqui uma tripa assada Torrada na brasa Né E aí Essa fedentina Incrível Aqui E ninguém faz nada Mais uma vez Apelamos o prefeito A Medonça Venha para cá prefeito Venha ver a situação Dessa rua Aliás Dessas duas ruas Rua 1 E a rua 2 Aqui Uma que liga Até a rua Balbino Torre E essa que liga aqui As duas extremos Aqui atrás de mim Tem a avenida Na Melancia A rua da Melancia Aqui está esse esgoto A Céu Alberto Com imagem de Jorge Sousa Quase faltando a voz Pedro está demais Imagem Vídeo não tem odor Se tivesse cheiro Você sentiu odor Né Estão ficando por aqui A gente brinca Aí também trata Coisa Sério Eu pergunto a você Adianta ter médico 24 horas No meio de um esgoto A céu aberto Eu pergunto Eu pergunto E você responde Hoje eu estou aqui Mas amanhã eu posso estar aí Na sua comunidade No seu povoado Reivindicando Em nome Desses moradores Meu nome é Jorge Sousa Eu volto Um abraço E até mais Tchau Tchau Tchau